Tendo no Silvio Santos. Opa! Ó, Silvio Santos, eu sou crítica, tá? Porque eu sei ver bem. Deixa eu ver o seu Silvio Santos, é bom. Estão dizendo que é o maior Silvio Santos da história em várias regiões. Posso fazer? Pode fazer, deixa eu ver. Maô, hein? Obrigado, pessoal!